Fala pessoal, gente olha isso aqui, eu fui começar aqui os trabalhos em uma das máquinas que eu utilizo para fazer tutoriais está acontecendo esse probleminha aqui com o meu mouse, eu vou espetar ele aqui para vocês verem esse erro aqui, dispositivo USB não reconhecido vamos lá, presta atenção, você tem que verificar as portas USB, os fios, se estão com algum mau contato ou se estão gastos, tá? isso geralmente acontece por causa disso mesmo agora, se isso não for o seu caso, se o seu mouse, o cabo está certinho, vamos lá pressione as teclas Windows mais a letra X vamos imaginar que você não está conseguindo utilizar o mouse, tá? aqui com as teclas de direção, você vai até o gerenciador dispositivo dá um Enter vou fazer todos os procedimentos sem o mouse presta atenção, agora você vai clicar na tecla Tab beleza, agora com as teclas de direção, você vai até a opção controladores USB barra serial universal pressiona a tecla de direção para o lado direito aqui agora com a tecla de direção para baixo aonde tiver essa opção aqui, pessoal, USB, Rode, Rope você vai desinstalar dá um Enter com a tecla Tab, presta atenção, você vai até a opção geral apareceu aqui geral, com a tecla de direção aqui para o lado, você vai até o driver e com a tecla Tab, você vai até a opção desinstalar dispositivos você vai desinstalar todos os dispositivos que tiver com esse nome, tá? com a tecla Tab, vai até desinstalar e dá um Enter desinstalar esses dispositivos que tem USB Rope e você faz o seguinte, você reinicia o seu PC vou te mostrar aqui, você pressiona a tecla Windows com a tecla Tab, você vai até a opção aqui de desligar dá um Enter e com a tecla de direção vai até reiniciar reinicia o seu computador lembrando que você tem que tirar o... desconectar o mouse, tá? reinicia o seu computador quando reiniciar, conecta o mouse novamente e verifica se esse probleminha foi solucionado já fez isso e não resolveu? volta aqui novamente, gerenciador de dispositivos vai até a opção mouse e outros dispositivos apontadores pressione a tecla de direção para a direita aqui vai ter o mouse compatível, dá um Enter com a tecla Tab, vai até a opção geral e com a tecla de direção vai até a opção Drive com a tecla Tab, vai até a opção atualizar Drive aqui com a tecla de direção você vai procurar drives no meu computador essa segunda aqui ó, permitiu que eu escolha uma lista de drives disponíveis dá um Enter acha que é o dispositivo, dá um Enter e ele vai começar a reinstalar os drives e fala que o Windows atualizou o drive com eles e verifica se esse probleminha foi solucionado qualquer dúvida ou dificuldade deixa aqui nos comentários como sempre eu te respondo o quanto antes se o vídeo foi útil para você deixa seu like e também se inscreve no canal até o próximo vídeo então, tchau tchau E aí